Eu vou começar aqui com o Sandro e Ronaldo cantando uma música que é sucesso da dupla Gino e Gino Acidente de Amor Vai ter que trocar a viola lá Você devia ter avisado por mim, quando você for pedir aquela música, você me avisa Porque daí eu tenho que trocar o instrumento É, nós tínhamos que ter combinado, eu não fui almojantar na sua casa Olha, você falou, tal música, você faz assim, você lembra? Devia ter falado, agora tá pronto? Como é que começa a música lá? Como é que é? Aê! Aê! Ela chegou correndo demais Sua dente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, ajuda demais Morou a bezerra, amassou o ferê Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu inventar a pancada Se vende de amor, machuca demais Mas ela também saiu mais julgada Ela veio criando a paixão do deserto por hora Quando você perdeu E pegou meu coração de frango Desse ano de venta, me tem mais somente E agora nesse sofrimento Meu ferimento não sai nem cura E o pior é que ela se evadiu E por esse Brasil, meu amor, me procura Ela chegou correndo demais E pro dente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Morou a bezerra, amassou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu mais julgada Com acidente eu perdi o sentido E acordei ferido, doendo de amor Preocupando comigo e com ela Disseram que ela também se machucou E agora nesse sofrimento Ela que está me fazendo sofrer Mesmo assim eu tô aqui me abrindo Ferido e sentindo meu peito doer Ela chegou correndo demais E pro dente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Morou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu mais julgada Com a intenção de encontrar a malvada O retrato falado eu mandei fazer Não me lembro de muito detalhe Mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência, do choque Ainda se botou que o perfume no ar E no meu coração, infeliz pra sempre A cicatriz desse amor vai brinhar Ela chegou correndo demais E pro dente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Morou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu mais julgada Aê, viola apaixonada Aê, viola apaixonada Aê, viola apaixonada E no meu coração, infeliz pra sempre A cicatriz desse amor vai brinhar Ela chegou correndo demais A cicatriz desse amor, machuca demais Mas ela também saiu mais julgada Aê, rapaz, é bom, hein Gostei Bão demais Bão Obrigado Mas eu sou fã de higiene e gênero Vocês cantam na mesma prosa deles Eu achei bom demais Eu acho que é fazer gulginho nesse mesmo ruminho Nesse rumo No mesmo rumo Gostei de ver Pode aplaudir Pode aplaudir que ficou bom Olha, vocês mandaram tão bem na moda higiene e gênero Que eu vou pedir outra, hein Vocês já podem preparar o coração cigano pra nós, hein Opa Você sabe tocar essa, Igor? Coração cigano? Você sabe como é que é, né O sanfona tem uma pegadinha, né Deixa eu ver se você sabe, meu Aí, pronto, tá bom Você sabe Eu volto com essa já, já Eu volto com essa já, já Alô, meu amigo Igor Pablo Você também tem o coração cigano? Então rasgue esse acordeão Eita, galera Canta bonito, nós Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração no suporco de amor quase longe Espere, ela não vem E toda noite é assim Ela me lembra, ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa, solidão e asa A vida está tão ruim Meu coração é cigano, mas é cigano acampado E quando ele se apaixona, bate o tom que baixa a lona E eu vou empate o tom que baixa a lona Quero ver vocês Meu coração Por favor, nós palestras em Gino E sigamos a loja A loja de Gema, aquele beijo pra vocês Já perde meu coração Já perde meu coração Já perde meu coração E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano, mas é cigano acampado E quando ele se apaixonado E quando ele se apaixona, bate o tom que baixa a lona E vira boa e empaqueado Meu coração é cigano, mas é cigano acampado E quando ele se apaixonado Meu coração é cigano, mas é cigano acampado E quando ele se apaixonado, bate o tom que baixa a lona E quando ele se apaixonado, bate ou com ele se apaixonado Meu coração é cigano, mas é cigano acampado E quando ele se apaixonado, bate o tom que baixa a lona E quando ele se apaixonado, bate o tom que baixa a lona Rapaz do céu Você tá rupiado, tá? Rapaz, se não rupiar não é modão O gente tem um ditado que se não arrepiar É modinha Agora se arrepiar é modão É modão, então rupiou é modão Então é modão É dos bão Esse treino de falar ficar rupiado Eu aprendi com a Márcia Ela mora em liberdade Ela que toma conta das minhas coisas Minhas terrinhas, meu gadinho lá A moça trabalhadeira demais Deu um susto na gente esses dias Caiu do cavalo Mas graças a Deus tá bem agora É ela que fala Crepe, você toca cada moda no programa Que nós ficamos até rupiados Isso, Amar Você não tá fraca não Quem vem agora, menina porteira? Deixa eu ver o que vocês vão cantar aqui Opa Vai cantar essa moda aqui É bom demais Cadê os aplausos de Sandro e Ronaldo Cantando Amor Distante Paixão que não acaba mais Marela nos olhos bonitos Sinto saudade de você Pois você mora no meu infinito Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço Pra pousar devagarinho Na voltinha do teu braço Pra gozar dos teus carinhos Pra aliviar a dor que passa Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço E depois um forte abraço Não existe Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal da felicidade Alô Pai de Bernardo Alô Água Fria Alô Limoso de Goiás Lá no nosso muqueinhão Quebra linha Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber É um lugar que você mora Também quero escrever Marcando pra qualquer hora Encontro com você Alô, nosso pai é amigo Lá no buque, é ou não? Exatamente Aquelas pessoas que fizeram oração Pra gente estar aqui Beijo do coração Tenho certeza que está nos ouvindo É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Segura aqui, rindo, feitas! Aê! Você está com o chapéuzão arrumado, hein? Rapaz, pra vir aqui Chapéuzão jeitado Empresta o seu chapéu pra mim? Agora Empresta aí Meu cabelo maior que o seu Isso Coloca aqui Perdeu o chapéu É o seguinte O meu diretor não gosta Que eu venha de chapéu preto, gente Ele acha que eu fico muito feio De chapéu preto Ele prefere o branco Mas fala pra ele Tá feio, gente? Não tá Fala a verdade Não Pergunta se você se gradou Hein? Gradou? Cadê o diretor? O senhor não fica feio com chapéu nenhum Que eu ponho meu pra você ver Ai é Quase? Esse é de roubar ovo É o Barnabé Aê, e agora? O Barnabé Eu dava cada golada feia Cheguei numa cidadezinha feia Nossa, gente Olha aqui, os seis é meio Cabeça grande Olha aqui Ó Toy, atrás do barcão Atrás do barcão tinha uma senhorinha feia Que servia um cafézinho feia Deu uma piada assim Sim Mas não sei qual é E eu dava cada golada feia Aí eu perguntei Minha senhora, nessa cidade só tem gente feia? Ela E cada vez chegando mais Troquei Vamos trocar os chapéus Eu não vou desgambirar mais não Você vai ficar com o chapéu do Toy agora Ó, rapaz Pra você catar ovo Aí, pronto É isso Que que foi, Toy? Pai do céu Esse chapéu de que que você falou? Qual? Catar ovo Roubar ovo? É, de catar Não é falta catar pra não ficar muito pesado Mas teve um cara que falou assim Traz esse chapéu do Toy aí Ele já lembrou Cadê os aplausos deles, gente? Aê!